No caso dos distúrbios ácido básicos, é um tema do primeiro quartil, ele está quase na transição ali do primeiro para o segundo, mas ainda é um assunto de relevância muito alta, um assunto fundamental. Se a gente for olhar dentro da clínica médica, então só olhando assuntos da clínica médica, ele está no top 20 de temas mais importantes da clínica médica, e ele, assim como os outros de clínica médica que têm uma incidência maior nas provas, ele tem uma característica peculiar, porque além de ser cobrado na parte de clínica médica da sua prova de residência médica, os distúrbios ácido básicos são cobrados com muita frequência na parte de pediatria e cirurgia. É um assunto que a gente chama de assunto coringa. Se a banca não sabe qual questão colocar, ela pode cobrar os distúrbios ácido básicos praticamente qualquer parte da prova. Isso vale também para tuberculose, para HIV, doenças glomerulares, que são outros assuntos importantes de clínica médica. E aí, se a gente considerar os distúrbios ácido básicos como um assunto de medicina intensiva, dentro do tópico de medicina intensiva, ele é o assunto mais importante para as provas de residência. Se a gente considerar ele dentro da nefrologia, ele é o quarto assunto mais importante, só perdendo para as síndromes glomerulares, para insuficiência renal e para os distúrbios hidroeletrolíticos. Tenho certeza que vocês já viram a importância desse tema, e ele ainda tem uma característica adicional que aumenta ainda mais a importância. Ele é um daqueles assuntos que normalmente os alunos, estudantes de medicina, os médicos, os candidatos às provas de residência médica, eles têm uma certa dificuldade. Então é um assunto considerado difícil, e as bancas sabem muito bem disso.